Bom dia pessoal, boa tarde. Estamos aqui no 23º Combrás, em Fortaleza, apresentando o trabalho que realizamos na escola que está aí, na Escola Confessora Maria Processão de Resende, um trabalho que realizamos no ano passado, o Jogos da Infini Talento. Esses Jogos, ele teve a proposta nozadora que buscou envolver os alunos também na organização, estruturação e também já dentro dos Jogos. Durante a semana dos Jogos, eles puderam também ajudar na organização geral, na mídia, na arbitragem dos Jogos. Então, colocou estudante em protagonismo. Os Jogos aconteceram de agosto a outubro de 2022. Esses Jogos, teve a escolha dos líderes, teve a organização, comissão organizadora, teve a escolha do símbolo em nome dos Jogos, foi um concurso que a gente fez, e aqueles foram os símbolos que os alunos fizeram para concorrer no concurso. E esses Jogos aconteceram de maneira muito organizada, os objetivos foram alcançados, porque é profissional, uma prática esportiva para os alunos que busquem, né? a participação, a diversão e também a solidariedade, a responsabilidade deles. Então, é isso aí. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do nosso trabalho, do nosso banner e obrigado pela atenção. E aí, o meu ovo, o meu ovo, o meu ovo. E aí, o meu ovo, o meu ovo, o meu ovo, o meu ovo. O meu ovo, o meu ovo, o meu ovo. Hoje eu peço o peito, o meu ovo, o meu ovo, o meu ovo. O meu ovo, o meu ovo. O meu ovo, o meu ovo, o meu ovo.